Salve, salve pessoal, beleza? Aqui é o Sousa Games, estamos de volta aqui em Riesel of Tomb Raider Aqui com a Lara Croft, nós estamos aqui nas aventuras de Lara, no primeiro episódio nós paramos aqui nesse local onde ela descobriu a tumba do Salomão A nossa tumba aqui está ali em cima e nós paramos ali em cima, só que ela retornou aqui Então nós vamos dar continuidade aqui a partir de agora, na sequência vocês vão ver o que acontece quando ela descobre ela Foi bem nessa parte que nós paramos por aqui, entendeu? Maravilha, então vamos lá continuar em nossas aventuras aí de Lara Croft e vamos ver o que ela vai aprontar Vazio, está vazio Não, não, o que foi que eu perdi? Eita, chegou a moçada Vamos ver o que vai acontecer Espero que vocês curtam aí pessoal Já dá o like A tumba do profeta Depois de tanto tempo O artefato Lá dentro Se Deus quiser Abra Com cuidado Pode ser muito perigoso Quem são vocês? É uma mulher inteligente Creio que saiba a resposta A trindade Onde está o artefato? Eu não sei do que você está falando Não teste minha paciência Você nos trouxe até aqui Olha Já estava vazio Quando eu cheguei Não havia nenhum corpo E definitivamente nenhum artefato É, vai, fede É, vai, fede Proxão Não, não, não Vai, fede Vai, fede Ai, fede Anda, fede Ouviu ela? Anda, fede Anda ai 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 deu 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 olha a merda só que deu o bicho vai pegar o que é isso? lembrando aí pessoal que com 30 minutos a gente para o nosso episódio e dá a sequência e ir pra frente depois, beleza? vamos ver até onde a gente consegue chegar aqui vamos ver se a gente consegue chegar até o urso agora está lá na mansão eles se chamam de Trindade eles tentaram me matar mas o que está acontecendo aqui? você está começando a me assustar a tumba estava vazia mas eu acho que procuravam a fonte divina o artefato que seu pai estava procurando? e tem mais eu encontrei um símbolo da tumba eu sabia que já tinha visto antes estava me deixando louca foi aí que eu me lembrei eu vi aqui em um dos livros do meu pai presta atenção a cidade perdida de Kitege dizem que ela desapareceu na Sibéria por volta do século 12 conta a lenda que as vésperas da invasão pelos mongóis ela afundou em um lago o que isso tem a ver com o artefato do profeta? é o mesmo símbolo Lara se a fonte divina estiver escondida nas ruínas de Kitege esperando para ser encontrada eu tenho que ir lá na Sibéria? pede brincadeira, né? pensa só se essa coisa pode realmente ser a chave para o segredo da imortalidade ela pode mudar tudo doenças, sofrimento, morte não existiram mais prestou atenção no que acabou de dizer? Jonah nós passamos por tanta coisa juntos você sabe que existe muito mais pelo mundo isso pode ser real não importa se é real eu já perdi amigos demais não quero perder você também meu pai nunca fez a conexão com Kitege ele desistiu de tudo por causa disso inclusive de você pare de se culpar pelo que aconteceu ele cavou a própria cova eu não posso desistir dele não posso, isso é tudo que tenho não é não se ficasse cinco minutos no mesmo lugar talvez entendesse isso que nem é sacou tudo acertar nem na mansão fique em paz larga o livro você não pode nos impedir é que merda lara o que nós vamos fazer eu os trouxe até aqui jon se a fonte divina é real nós temos que encontrá-la primeiro bem pra sibéria então é vamos pra sibéria bom o que deu pra entender lá atrás gente essa parte é a continuação daquela parte do gelo que estávamos passando ele e ela e o jon lá né e a toda que a historinha passou dela encontrar não foi antes jon jon se estiver me ouvindo volte não não tente me encontrar beleza vamos lá então isso aqui é a continuação da queda da geleira lá que ela caiu que ela tava com o jon lá né e agora e agora é a continuação do dia de hoje foi que lá foi um período antes teve que encontrar brigo vamos lá quer dizer que ela já tinha encontrado o jatumbo do profeta continue andando vamos lá você consegue anda vamos lá vamos localizar um acampamento antigo acampamento achamos acampamento aqui certo eu tenho que acender uma fogueira vamos pegar um galho né precisa de galhos aqui vamos usar sentido aguçada por ali já dá pra gente pegar tem três itens tá tô ouvindo umas coisas aqui gente ok isso pode funcionar não é o suficiente pra noite toda eu preciso juntar mais eu espero ó comida não tem carne mas pode ter e aí tem umas crianças lá voltaram ao acampamento tem criança ali gente viu que saco e aí e aí trouxe isqueiros de Lara arrumou até hotelzinho pra ela ali fi erradinha esperta não é fraca não ah nossas equipes estão vasculhando as ruínas das montanhas se o artefato estiver aqui encontraremos enquanto os remanescentes eles continuam resistindo mas teremos controle da situação em breve ótimo a trindade confia em você trindade essa trindade é osso agora a bicha fica nervosa ó tá preparando o arco dela beleza vou precisar de um arco mais forte maravilha vamos vamos lá como se tivesse olhando nos olhos de uma antiga inimiga beleza ela quer me depar quer que eu deite e morra mas eu não vou fazer isso vou melhorar o arco dela não posso tem alguma coisa aqui tem que ter ou a trindade não teria vindo pra esse inferno gelado só espero que Jonah esteja bem que ele tenha encontrado o caminho de volta eu não poderia arriscar trazê-lo comigo de novo não a dor de perdê-lo seria demais pra aguentar esse caminho é só meu pegar uma roupa mais pesada pra ela aí né vamos usar esse aqui por enquanto né beleza habilidades habilidades tem habilidade ali combate caçador subvivente vamos no combate tá beleza show de bola vamos lá vamos correr vamos ver o que a gente consegue fazer aqui ó pegar essas coisinhas que são ninhos de passos né poder pegar pena né vou recolher alguns itens aqui agora ó mais aqui uma aqui aqui eu conheço um pouco já tá gente eu tô lembrando um pouquinho daqui ali ó coisa de pegar aqui aqui tem alguma coisa que sim aqui peraí peraí a divergência beleza beleza e aí 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 Peguei um coelhito Dois coelhito Essas moínas São mongóis Ali tem uma paradinha Vamos subir aqui Porque aqui tem mais coisa Maravilha Gente, se eu me lembro direito É aqui que é a encrenca Do urso Aqui que é parar do ursinho Peguei um viadinho ali O que que tem aqui Opa, tem um negócio aqui Estes caracteres parecem mongóis Mas eu não entendo o que dizem Olha lá Não dá pra puxar aquilo Pra baixo ainda Tá, eu sei que não dá Vamos curar aqui Tem mais coisa que ainda Tem uma caverna aqui Vamos ver o que que tem aqui Tá, aqui não tem jeito Não tem nada Não dá pra ter Tem uma explosiva pra abrir aqui Pra cá não tem nada Bom Pra cá não tem nada Acho que pra cá Tinha alguma coisa aqui Pra cá, pra cá Não, aqui é o acampamento Certo Tem alguma coisa pra cá Eu acho que tem uma caverna aqui Tem aquela caverna lá Tem mais uma caverna aqui O que tem aqui O que tem aqui Tá fechado Aqui, ó Achei ela aqui Por que que tem umas coisas Na parede Eu lembro Tem umas coisas na parede Pra pegar aqui O cocumelo tem ali O cocumelo não dá pra pegar não Olha lá Ela tem aqui Tem aqui, ó Ali, ali E aí, tem um Tem aqui também Cadê, 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 cadê Tá aqui, ó Beleza E tem uma paradinha aqui Eu descobri tudo o que pôde Vamos pular isso aqui, né Não tem necessidade de ficar vendo essas coisas Aqui não tem mais nada Vamos embora Bom, foi o seguinte Vamos lá no nosso acampamento E vamos salvar agora lá, né Queria pegar mais um viadinho Muito bem, minha gente Acho que aqui Nós já estamos com 22 minutos aí De episódio Então a gente vai Praticamente Parar a nossa Nosso episódio de hoje Vamos só Fazer o save dela aqui, ó Tem habilidades aqui agora Mais habilidades aqui Com sobre gente Vamos pegar Esse aqui Maravilha Não tem mais Não tem coisa nenhuma Mais, certo Habilidades de volta Inventário Munição Não, munição não Vamos tocar o barco aqui Nas armas Roupa Maravilha 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 Casaco branco Tá, pioneira Acho que eu vou usar Esse casaco branco Deixa eu ver Não, tem que tá a cabecinha Comberto Que tadinha Tá um frio do cacete, velho Aí, tá bom Beleza Volta E vamos descer Vamos descer Se a gente acha o caminho lá Que o negócio do urso é aqui, pessoal O negócio do urso é aqui Será que é o que eu tinha Peguei Dá um dó de matar Mas isso é o que Eu tenho que matar Oh, para quieta Beleza O negócio aqui não tem Não dá para falar mais nada Fazer mais nada aqui Escrita Mongol Eu não consigo decifrar Não consigo decifrar ainda Peguei mais uma Opa Trindade Eles estão aqui A merda feita, gente Comando Na escuta Puta merda Eita Ai merda O que foi isso? O que foi isso, Lara? É uma baita De uma encrenca Que tem ali para frente Bom, pessoal Essa vai ser A encrenca do dia, né? E é por aqui Que nós vamos ficando É aqui Muito bem, minha gente Aqui o bicho começa a pegar Então nós vamos encerrar O nosso episódio Por aqui hoje E o nosso terceiro episódio Nós vamos continuar Daqui, pessoal Beleza? Já passando por mais um episódio Mais uma aventura dela Aí A de arrepiar Mas só que a coisa vai complicar Mais ainda aqui agora Falou, gente Até o próximo episódio E voltaremos logo, logo Falou Até mais Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend Obrigado.